Vamos trazer revelações para todos os ciclos que a ametista vai falar sobre Ares, Touro, Gêmeos e Câncer, certo? Grupo de número 2. Número 2, está aqui o número 2, vamos falar sobre Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Número 3, Quartzo Rosa, vai trazer revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Prontinho, então nós já temos aqui todos esses cristais para 4 signos em cada pedra, tá? Primeiros 4 signos, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer, Ametista, Drusa de Cristal número 2, Leão, Virgem, Libra e Escorpião e Quartzo Rosa, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Tá certo, meus amores? Então, tudo aqui, né, dividido por grupo, grupo de signos, você pode ouvir de acordo com o seu signo ou se você quiser ouvir apenas uma mensagem, um conselho da espiritualidade para as próximas 24 horas, é só você escolher um cristal, tá certo? Vamos lá, vamos começar a trabalhar, Opti a Oriô, salve a força da Cigana do Ouro, que a Cigana do Ouro possa trazer revelações para as próximas 24 horas. Mentaliza o que você vem buscar, que a espiritualidade possa trabalhar, possa responder o chamado de seu coração, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar agora com Ametista número 1, vou colocar Ametista aqui, do lado aqui, Ametista número 1, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Opti a Oriô, o que vem para esse grupo de signos, Metsigana? Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Vamos ver o que vem aqui de especial para o caminho de vocês. Mentaliza o que você veio buscar, vamos ver o que a Cigana revela para as próximas 24 horas, para Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Opti a Oriô, salve a força da Cigana do Ouro. Vamos ver o que vem aqui. A primeira mensagem que sai é a Carta do Caixão. A Carta do Caixão é o final do ciclo, é uma transformação que vai surgir nas próximas 24 horas. Então, se você está esperando finalizar algo, resolver uma questão, eu vejo uma finalização de ciclo. Uma grande transformação acontecendo na sua vida. Às vezes é preciso você encerrar um ciclo para dar início a um ciclo novo. Precisa encerrar, precisa finalizar algo para recomeçar, para começar uma nova fase da sua vida. Vamos lá, segunda carta. A segunda carta saiu o encantamento. Então, se você está pensando em fazer nas próximas 24 horas algum tipo de simpatia, algum tipo de ritual, a mensagem saiu aqui para você. Vamos ver o que a Cigana diz. Olha, se você está pensando em fazer um ritual, um encantamento, algo assim para um amor, sedução, se você está pensando nisso, é uma fase muito positiva para você trabalhar essa energia, essa energia do encantamento, essa energia de ritual na sua vida, para te ajudar em alguma questão da sua vida sentimental. Vamos continuar aqui. Olha, para as próximas 24 horas eu vejo uma movimentação no seu caminho, eu vejo uma transformação como saiu aqui. Vejo também, né, uma fase positiva para você ganhar dinheiro, tá certo? Vejo uma fase muito especial para você ganhar dinheiro nas próximas 24 horas. Tá certo? Eu vou melhorar um pouco aqui a câmera, gente, para que vocês possam ver melhor as cartas, tá bom? Certo, então eu já vejo aqui, meus amores. Olha, o caixão é uma transformação, tá certo? Que vai acontecer na sua vida. Essa transformação que saiu aqui é algo que você vai recomeçar a sua vida, numa fase nova. Essa fase é uma fase especial para você trabalhar algum tipo de ritual, algum tipo de magia, algum tipo de simpatia, principalmente se você está querendo, né, ter esse poder de sedução para encantar alguém ou para você conseguir algo da sua vida, tá certo? Aqui, olha, a cobra junto com o encantamento e a cobra fala também do poder de sedução, eu vejo que é uma fase positiva para isso. Ou para você ganhar dinheiro, se você está querendo fazer um ritual, rezar o Salmo 23, fazer algum tipo de simpatia, algum pedido para a espiritualidade, para as próximas 24 horas eu vejo uma fase positiva, inclusive para você ganhar dinheiro, porque a carta dos peixes saiu aqui na mesa. Tá certo, meus amores? Então eu já vejo, assim, algo muito especial. Olha, olha só o que saiu, gente. Chuva de bênçãos. Então eu já vejo que é um momento especial para você realizar, para você conquistar, para você conseguir resolver a sua vida. Essa carta chuva de bênçãos é uma carta muito positiva. Ela vem trazendo, né, realização, vem trazendo algo muito bom para o seu caminho. Olha, dinheiro chegando, realizações, uma fase positiva para você fazer algum tipo de encantamento. É uma fase também para você encerrar um ciclo para começar um ciclo novo. Vamos continuar aqui. Essa é a leitura. Olha, olha só o que saiu, gente. De felicidade. Então eu vejo que nas próximas 24 horas vai ser algo muito especial para você. Principalmente se você está querendo fazer um ritual para ter essa felicidade. Está querendo fazer um ritual para conseguir dinheiro. Está querendo fazer um ritual para melhorar a tua vida. Para ter felicidade, para ter realização, para ter prosperidade. É uma fase maravilhosa que a Cidana do Ouro está trazendo para Aristologênios e Câncer. Olha isso. Realização de desejo. Então é uma fase especial para você realizar. Então nas próximas 24 horas eu já vejo aqui algo muito positivo para o seu caminho. Vamos continuar? Vai haver uma grande movimentação. Olha a carta da roda. Essa roda vai girar e você terá realização, felicidade para as próximas 24 horas. Então é algo bem maravilhoso. É algo bem interessante aqui. Olha, olha só o feitiço. Lembra que eu falei que é uma fase especial para você realizar algum tipo de ritual, algum tipo de simpatia? Tem pessoas querendo fazer algum feitiço para dinheiro. Tem pessoas querendo fazer algum tipo de encantamento para o amor, para ser feliz no amor. Para alcançar a realização com o ser de luz, com o ser amado. Então já estou vendo aqui uma fase especial para as próximas 24 horas. É que eu não vejo essa carta do feitiço aqui como negativa porque ela está junto com a carta chuva de bênção. Então esse feitiço é para te trazer bênção. Esse encantamento é para te trazer bênção. Então já vejo algo especial para você. É uma fase muito especial porque a própria espiritualidade, olha isso gente, o candelabro de luz vem para confirmar essa leitura. É uma fase especial para você conseguir o que você quer. É uma fase positiva para você ir em busca dessa realização, desse desejo. Porque olha só, eu vejo que você vai finalizar um ciclo da sua vida para recomeçar uma nova fase do seu caminho. Essa nova fase é para te trazer alegria, para te trazer felicidade, principalmente se você está pensando em fazer algum tipo de encantamento. A carta do encantamento ela saiu aqui na mesa, representando. Tem pessoas querendo fazer algo para realizar, ou para ter o amor de volta, ou para conseguir com que essa pessoa se sinta um pouco mais atraída por você. Porque a carta da cobra aqui, eu vejo uma carta de desejo, de atração, para trazer alguém de volta. Ou para que você tenha esse poder de sedução para movimentar o caminho amoroso. Porque a carta do movimento está aqui. Então já vejo que esse encantamento é para que essa pessoa sinta desejo por você. É para que essa pessoa retorne para a tua vida. Ou para que apareça alguém também. De repente você está querendo fazer um ritual, está fazendo lá algum trabalho, um trabalho de magia. Porque eu já vejo a carta do feitiço sai aqui na mesa. E é um feitiço positivo, não é algo negativo. Porque sai junto com a carta, olha aqui, magia branca. Sai junto com a carta da luz. Então representando que é algo especial que você está querendo realizar. Para conseguir uma bênção na tua vida. Pode ser para melhorar de vida financeiramente, porque a carta dos peixes saiu aqui no jogo. Ou pode ser também para encontrar a realização de um sonho, de um desejo, de um projeto. Porque a carta da felicidade, ela sai aqui na mesa, sai junto com a carta dos desejos. Então, olha aqui. Então vejo realização. Então se você não está pensando nas próximas 24 horas fazer nada, o conselho que a Cidana do Ouro ela traz aqui na mesa é que se você está querendo melhorar a tua vida, é um momento muito especial para você fazer algum tipo de simpatia, ritual, oração também. Você pode rezar o Salmo 23. Você rezando o Salmo 23 é uma forma de invocação da espiritualidade. O importante é a sua intenção. Quando você tem intenção de realizar, de conseguir algo, quando você coloca a sua intenção, a magia já está pronta. Às vezes até o seu pensamento, você olhando para o céu e pedindo a lua, pedindo o universo, pedindo a espiritualidade para transformar a tua vida, para encerrar um ciclo negativo, para que você encontre a sua felicidade, já é uma forma de magia, já é uma forma de você pedir a espiritualidade de luz, porque saiu aqui, para transformar a sua vida, para trazer realização para o seu caminho. Então já vejo uma mensagem muito especial nessa mesa hoje para o grupo de Ares, Touro, Gêmeos e Câncer. Tá certo? Eu vou finalizar essa leitura agora com três cartas. Olha, tem pessoas que estão com o coração partido, tem pessoas que estão muito magoadas, pessoas que sofreram muito, sabe? Pessoas que passaram por algum tipo de sofrimento, mas sempre há a chance de recomeçar. A carta do recomeço sai aqui na mesa. Então, de repente, esse final de ciclo aqui, essa carta do caixão que fala para você finalizar um ciclo, é para você encerrar, tirar essa mágoa do teu coração e recomeçar a sua vida com uma energia mais positiva, porque tudo vai dar certo para você nas próximas 24 horas. Seu jogo fecha com a carta do Lili. E a carta do Lili, ela vem trazendo a felicidade, a realização no seu caminho. Então, para você que se conectou a esse grupo Ares, Touro, Gêmeos e Câncer, eu vejo uma mensagem maravilhosa para você que se conectou com a ametista número 1. Vamos agora para, olha aqui, Drusa de Cristal, número 2, para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Vamos lá, peraí. Vamos agora, meus amores, para esse grupo aqui, né, de signos Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Escorpião. Vamos puxar aqui as cartinhas. Vamos ver o que a espiritualidade, o que a cigana do ouro tem para te dizer. Vamos lá. Olha, a primeira carta que saiu foi o Jardim. O que vem para as próximas 24 horas? As incertezas. Vamos puxando aqui as cartas. A cigana do amor. Opa, tchau, Oriô. Olha que benção, a cigana do amor. Aqui na mesa. Vamos, olha, o inesperado. Tá certo? O inesperado. Vamos puxar aqui mais cartinhas. O infinito. Olha só, gente. O infinito. Deixa eu colocar para cá. O infinito. Deixa eu só confirmar aqui, gente, o número de cartas que eu peguei. Peraí. Perrei 13 cartas. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O silêncio. Estamos agora no número 2. Drusa de cristal para leão, virgem, libra e escorpião. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. A cigana. Essa carta eu vou deixar para representar você que está assistindo esse vídeo. A carta que representa você nessa mesa. O chicote. A casa. Inimigo oculto. E mais três cartinhas. A lupa. O rato. E o sol. E o sol. Graças a Deus. Vamos lá, meus amores. Vamos lá, meus amores. Para o grupo. Drusa de cristal número 2. Leão, virgem, libra e escorpião. Tá certo, meus amores? Vamos lá. Vamos ver o que vem aqui para vocês. Deixa eu só colocar a câmera. Deixa eu colocar a câmera mais de perto. Prontinho. Prontinho. Para você que se conectou a esse grupo de signos. Vamos colocar para cá. Vamos colocar essas cartinhas, tá? Para ter mais espaço na mesa. Se o jogo abre com a carta do jardim. Representando que nas próximas 24 horas. Se você está querendo realizar. Se você está querendo resolver a sua vida. Sabe? Eu vejo que você está vivendo um período de muitas incertezas. Principalmente em relação ao objetivo que você tem. A carta do amor eu vou deixar aqui. Como um objetivo que você tem. Pode ser a sua vida amorosa. Pode ser um sonho, um desejo, um projeto. Você sente que o seu caminho está todo amarrado. Olha que você. Você sai aqui. O seu pensamento é que você está com muitas incertezas na sua mente. E a necessidade que você tem de ficar em silêncio. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então fica em silêncio. Não conta a sua vida para ninguém. Você está atravessando um período de muitas incertezas. Você está querendo realizar. Mas você percebe que no seu caminho existe alguma força contrária. Que está impedindo a realização desse sonho, desse desejo. Tá certo? Mas a cigana revela o seguinte. Algo inesperado vai acontecer na sua vida. E você vai conseguir a realização que você quer. Tá? Nas próximas 24 horas você aguarda. Porque eu vejo você conseguindo com equilíbrio, estabilidade. Algo está chegando para você. Pode chegar até de surpresa na sua casa. E vai trazer infinitas possibilidades de realização desse desejo, desse sonho. Você só precisa ter cuidado, meus amores. Com essa carta que finalizou o seu jogo. Que é a carta do inimigo oculto. Tá certo? Essa carta do inimigo oculto, ela sai fechando a sua sequência. Revelando que tem alguém no seu caminho. Que não quer a sua felicidade. Tem alguém que não quer a realização desse sonho, desse desejo que você quer tanto. Eu vejo que você está lutando muito. Mas o seu pensamento é de dúvidas. Você tem muitas dúvidas no seu pensamento. E você sabe que para você conseguir o que você quer, você precisa ficar em silêncio. Olha isso. Você ficando em silêncio. Para conseguir a realização do que você deseja na sua vida. Eu vejo que você está sonhando. Você está sonhando em ser feliz. Você está sonhando em renovar a sua vida. Olha o jardim aqui. Você quer? Você quer renovação na sua vida. E você está atravessando esse período de muitas incertezas no seu caminho. Até o que era para dar certo está dando errado. Mas a cigana do ouro, ela vem trazendo uma grande bênção na sua vida. Que é esse sonho aqui. A cigana do amor, ela vem trazendo a realização de um sonho na sua vida. Pode ser um sonho afetivo, um sonho a dois, um sonho com o seu ser de luz. Pode ser algo que você está buscando em relação à sua vida profissional. Há uma causa na justiça. O que você está buscando para a sua vida? Eu vejo que você quer realizar. Mas você percebe que tem algo errado no seu caminho. Olha aqui. É como se esse sonho, esse desejo estivesse amarrado. É como se tivesse um obstáculo no meio do caminho que não deixa você seguir em frente. Mas eu vejo que no seu caminho existe uma pessoa invejosa. A carta do inimigo oculto sai para te dizer que existe alguém no seu caminho que não quer que você realize o que você veio buscar. Mas apesar dessa carta ter saído aqui, a espiritualidade revela que nas próximas 24 horas essa pessoa não tem força para te derrubar. Essa pessoa já tentou de tudo, já tentou atrapalhar a tua vida, mas não consegue te derrubar. Porque você tem uma grande proteção espiritual. E a proteção espiritual diz que você vai ter algo inesperado no seu caminho. E você terá infinitas possibilidades de realizar, de conseguir o que você veio buscar. Então nas próximas 24 horas, para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, eu vejo uma grande realização nessa mesa. Eu vejo um sonho, você conseguindo realizar um sonho. Você conseguindo a estabilidade que você quer. Aqui fala para você analisar, analise, analise ao seu redor se não existe alguém que está querendo minar os seus planos. Ao seu redor aqui diz para você investigar, olha, investigue, olhe mais de perto. Que muito próximo de você, ou da sua casa, ou da sua família, tem uma pessoa que está querendo roubar os seus planos. Tem alguém que está querendo destruir, né? Já saiu aqui, olha, inimigo oculto. Tem alguém que está querendo roubar os seus planos. Olha isso, gente. Vocês estão vendo? Inimigo oculto e rato. É alguém que está querendo destruir um desejo, um sonho. Por isso está falando assim, olha, investe. Olhe mais de perto, porque tem alguém querendo atrapalhar a realização de um sonho, de um projeto, de um desejo. Mas essa pessoa não tem força para atrapalhar a realização da sua vida. Porque nas próximas 24 horas, a própria espiritualidade está saindo aqui na mesa. A carta do sol, a luz, a força divina. Vem para te dizer que você vai triunfar. E que você terá sucesso no seu caminho. Então já vejo você conseguindo a realização de um sonho. Mas orai e vigiai, né, gente? Precisa ficar em silêncio. Não conta nada para ninguém. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Tá certo? Então eu já vejo que você precisa realmente ficar em silêncio. Para que você consiga a realização de um sonho, de um projeto. Tá? Fique em silêncio. Que você vai ter vitória na tua vida. Vai dar tudo certo. Essa carta do sol diz que você vai triunfar. Você vai resolver o seu caminho. Mas você precisa ficar atenta ou atento a essas energias negativas que se manifestaram aqui na mesa. São pessoas invejosas. São pessoas querendo atrapalhar esse sonho, esse desejo que você tem. Tá? Apesar dessa pessoa tentar de tudo. Essa pessoa pode ser alguém da família, tá? Porque sai o inimigo oculto ao lado da casa. Então pode ser, às vezes a inveja vem da própria família. Tá? Então a inveja vem, sabe, de algo aí. Olha, e essa pessoa vem até demandando contra você. Porque eu já vejo chicote. Olha, tá mandando trabalho espiritual para tua casa, para tua família. Olha isso. Inimigo oculto, casa, chicote, né? Alguém tentando atrapalhar a tua vida. Mas essa pessoa não consegue. Sabe por quê? Porque Deus é maior. E porque você tem uma grande proteção. Olha, seu jogo fechou com a carta do sol e abriu com a carta do jardim. Revelando que você tem uma grande proteção espiritual. E que as suas energias, elas são renovadas diariamente. Essa pessoa, por mais que essa pessoa tente, essa pessoa não consegue. Porque você tem um anjo da guarda, né? Você tem uma proteção espiritual e você consegue, sim, a realização de um sonho, de um desejo. E vai ficar muito feliz. Porque eu já vejo aqui, olha, o inesperado e o infinito. Revelando uma grande bênção chegando no seu caminho. Uma grande surpresa. Que vai trazer muita alegria para o seu coração. Vai dar tudo certo. Seu jogo fechou com a carta do sol. Bom, então essa foi a revelação para o grupo Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Se você está vivendo isso, se você tem um sonho para realizar. Se você tem algo para resolver na sua vida. E você está percebendo que a situação não anda. Ou que de uma hora para outra, que uma situação ficou paralisada na sua vida. Você pode ter certeza. É que tenha aí uma energia oculta trabalhando na sua vida. Tá certo? Então, peça a Deus, né? Para transformar essa energia. Tá bom? Reza para o teu anjo da guarda. Pede o arcanjo Gabriel. Para guerrear por você. Para te ajudar nesse caminho. Para que você tenha muitas bênçãos na sua vida. Então, essa foi a revelação para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Grupo 2. Vamos agora para o terceiro grupo do quartzo rosa. Vamos ver o que vem de revelação para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Para as próximas 24 horas. Número 3. Quartzo rosa. Revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos ver o que esse ganador revela para as próximas 24 horas. E se você estiver gostando da minha leitura, você deixa aquele like especial no vídeo. Porque o like é muito importante para o crescimento do canal. Olha, a primeira carta são os pássaros. Uma carta maravilhosa. Pássaros é alegria, felicidade. Mas sai junto com a carta do negativo. Então, já não é tão boa assim, tá? Aqui tem uma outra interpretação que eu já digo para vocês. Vamos lá. Preso ao passado. A confusão. Nossa, esse grupo aqui veio pesado, hein, gente? Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos ver aqui se o jogo vai clarear. Vai clarear, ó. Comemoração. Vamos puxar nas cartinhas. A justiça. Principalmente para você que está gritando por justiça. Vamos pegar aqui uma cartinha. A fé. A raposa. A raposa. As pedras. E o reinado. O poço. A paciência. E a última carta. O pote de ouro. Vamos lá, meus amores. Vamos ver aqui. Quarto rosa número 3. Para o grupo Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te dizer hoje, tá? Deixa eu só mudar aqui a nossa câmera. Prontinho. Prontinho. Assim fica melhor para que vocês possam ver melhor as cartas, né? Olha, a primeira mensagem que sai aqui é para você ter cuidado com pessoas. Pessoas que fazem fofoca. Cuidado com intriga. Cuidado com disse-me-disse. Cuidado com fofoca. Tá? Principalmente algo que venha do passado. Se você teve uma rixa no passado. Se você teve algum problema aí no seu passado. Por causa de mal-entendido. Fofoca. Maledicência. Olha só. Intriga. Pessoas negativas. Olha só. Falando mentiras. Falando situações, né? Causando injustiça. Porque a carta do dia de justiça aqui, junto com o negativo, fala. Foi uma grande injustiça. Então, se você foi, né? Se você ficou mal falada, mal falado. Se alguém fez algum tipo de comentário maldoso. Se alguém fez algum tipo de intriga, de fofoca. Se alguém queimou teu filme, né? Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Alguém que tem a ver com o seu passado. Para criar uma confusão na tua vida. Você pode ter certeza que haverá justiça no seu caminho. Aqui pode ser uma situação no trabalho. Alguém tentou puxar o teu tapete. Porque a carta da raposa, ela sai centralizada aqui. Olha só o que vem da raposa. O que vem da raposa é uma negatividade muito grande. Falando mal de você. Querendo criar confusão. Querendo colocar pedras no seu caminho. É alguém do seu passado. Essa pessoa, essa raposa aqui. É uma pessoa que não consegue esquecer. É uma pessoa que não te abandona. É uma pessoa que te persegue, tá? Então, já vejo aqui. Que essa pessoa, ela sai do presente. Como esse jogo a gente está falando para as próximas 24 horas. Aqui é um alerta para vocês. Tenha cuidado com qualquer atitude aí. Que venha causar confusão, fofoca, intriga. Alguém que tente te prejudicar. Você já sabendo disso, você vai rezar. Você vai rezar para São Miguel Arcanjo. Sabe? Vai rezar antes de dormir para São Miguel Arcanjo. Vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Para espantar. Para neutralizar essa força negativa aqui. Tá certo? Então, já vejo que é uma pessoa do passado. Que vai surgir aí no seu caminho de surpresa. Ou vai tentar um ataque contra você. Pode ser uma perseguição, né? Muito grande. Essa pessoa, ela não descansa. Enquanto não colocar pedras no seu caminho. Mas a espiritualidade diz que nas próximas 24 horas. Essa pessoa, ela pode tentar de tudo. Mas você tem tanta fé. Você tem tanta proteção espiritual. Olha só. A espiritualidade diz que vai haver justiça na sua vida. E essa pessoa que está se levantando contra você. Ou no trabalho. Ou na vida sentimental. Ou em família. Essa pessoa que tenta derrubar você. Essa pessoa não vai conseguir fazer você parar. Sabe por quê? Porque a espiritualidade maior, né? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz que vai fazer justiça na sua vida. E essa energia negativa que essa pessoa está tentando, olha. Colocar pedras no seu caminho para te prejudicar. Para não deixar você alcançar o seu objetivo. Isso aqui já caiu por terra, tá? Olha só a energia dessa pessoa. A raposa, a confusão. É alguém que está tentando arrumar uma confusão na tua vida. Então, olha. Preste atenção, tá? Orar e vigiar. Cuidado aí no trabalho. Alguém querendo puxar o teu tapete. Uma pessoa invejosa. Uma pessoa muito negativa. Pode ser no trabalho. Pode ser em família. Pode ser no seu meio, né? De relações que você tem. De amizade ou de família. Então, cuidado, tá? Essa pessoa está até cantando vitória antes do tempo. Achando que vai conseguir. Olha só. Essa pessoa está cantando vitória. Essa pessoa está cantando vitória. Achando que vai se dar bem, mas não vai. Por quê? Porque o que saiu aqui é a carta da justiça. Vai haver justiça no seu caminho. E ninguém vai atrapalhar a realização da tua vida. Por isso que eu te digo para você rezar. Porque quando a gente reza, quando a gente tem fé, a gente joga uma bomba no inferno. A gente neutraliza toda a força contrária que se levanta contra nós. Então, olha. A fé. Tenha fé. Acredite que a espiritualidade sabe que essa pessoa está armando contra você. Está tentando causar problemas na sua vida. Essa pessoa já vem aqui, olha, com quatro pedras na mão, tentando atrapalhar a tua vida. Mas essa pessoa, ela não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus não dorme. E a espiritualidade de luz trabalha para proteger os seus filhos. E eu já vejo aqui o reinado revelando que nas próximas 24 horas, quem vai reinar vai ser você. Então, nas próximas 24 horas, aguarde que essa vitória, ela é sua. Então, receba o que você veio buscar. Se você veio buscar por vitória e você sente que no caminho tem uma energia rondando, uma energia negativa, querendo atrapalhar alguém aí, querendo atrapalhar a tua vida, não se preocupa. Então, entrega para Deus, porque a justiça vai acontecer e você vai ter vitória no teu caminho. Então, nas próximas 24 horas, eu vejo havendo justiça na tua vida e você conseguindo a vitória no seu caminho, tá? Essa justiça aqui pode ser um equilíbrio financeiro, pode ser um equilíbrio emocional, pode ser um equilíbrio sentimental. Eu vejo que você vai sair desse poço, dessa situação que muitas vezes você sente no fundo do poço, sem força para lutar, sem força para seguir adiante. Mas é uma questão de paciência, aguarda, confia, porque Deus e a espiritualidade estão abençoando a sua vida para que você tenha vitória. Principalmente se você está gritando por justiça no caminho financeiro, se você está desesperada, desesperado, cheia de dívidas, precisando de justiça, precisando até mesmo receber um dinheiro da justiça, porque aqui também pode ser um dinheiro que vai chegar para a tua vida. Olha só, um dinheiro vindo da justiça para você e eu vejo você conseguindo, tá certo? Você tendo vitória no seu caminho. Então essa foi a mensagem de sair para o grupo Sagittário, Capricórnio, Aquário e Peixes, revelando que existe no caminho uma energia negativa. Mas essa energia, peraí gente, não sei se cabelo é linha aqui na minha mão, existe no caminho uma grande proteção da espiritualidade, que é essa carta aqui. Olha isso, a carta da fé. Então tenha fé, confie, confia na justiça de Deus, porque Deus não dorme não e Deus protege os seus filhos e eu tenho certeza que você que vai vencer. Essa pessoa está cantando vitória, olha só. Já está comemorando, né? Essa confusão, essas pedras que está colocando aí no teu caminho. Olha só, essa pessoa está comemorando, olha, está criando confusão, está colocando, olha, confusão, está colocando pedras no seu caminho para você tropeçar. Já está até cantando vitória. Mas tem aquele ditado, gente, quem ri por último ri melhor? Então, aguarda. Aguarda quem vai rir. Quem vai rir é você. Olha só o que vai acontecer no seu caminho. Você vai rinar, você vai ter vitória, você vai ter alegria, você vai ter felicidade. Ninguém vai atrapalhar o que está escrito no seu caminho. O que está determinado para você é muita alegria, muita felicidade, é muita prosperidade também para esse grupo de signos. Está certo? Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então essa foi a revelação para vocês, meus amores. Tirem dessa mensagem o melhor conselho, tá? Tirem o melhor conselho que foi apresentado aqui na mesa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Se você gostou da minha leitura, você deixa aquele like especial no vídeo, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo no coração de cada um que estou encerrando por aqui. Gratidão, paz e luz. E aí E aí E aí